Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central define quando o PIX não será grátis para a pessoa física. Mais essa agora. Primeiro anuncia que não terá tarifas, será limitada a pessoa física em mês. Agora já tem um pequeno fim mostrando aí que poderá cobrar tarifas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais, e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Na tarde dessa quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, o Banco Central divulgou novas regras para o PIX. Vamos à nota, então. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Na tarde de quinta-feira, dia 29, o Banco Central divulgou um conjunto de atualizações no regulamento do PIX, para incluir no sistema alguns recursos, até então pendentes. Um deles é a definição das regras que determinam as circunstâncias nas quais a pessoa física poderá ser tarifada ao realizar transações via PIX. O Banco Central já havia deixado claro que pessoas físicas, empresários e individuais e e-mails poderão fazer pagamentos e transferências via PIX gratuitamente, de modo ilimitado. Mas existe uma situação passível de cobrança se a operação tiver finalidade comercial. A instituição financeira poderá cobrar uma tarifa no recebimento. É o caso, por exemplo, de um ganhador autônomo que usa sua conta bancária da pessoa física para receber pela venda de seus produtos. A possibilidade de cobrança de tarifa em circunstâncias como essa já era prevista pelo Banco Central. Mas existe uma limitação técnica. É muito difícil distinguir uma transação comercial de uma operação para fins pessoais. Por conta disso, o Banco Central definiu as seguintes regras para lidar com essa dificuldade. A tarifa poderá ser cobrada no recebimento de transações realizadas por QR Code Dinâmico. A tarifa poderá ser cobrada no recebimento de mais de 30 transações mensais por conta. O QR Code Dinâmico é aquele que é gerado exclusivamente para uma única transação. Em função disso, esse tipo de código também pode incluir informações adicionais como identificação do recebedor e o valor de juros. Note que o QR Code Dinâmico é bem diferente do QR Code Estático, que pode ser usado para diversas transações de valor fixo. Como alternativa, o valor também pode ser informado no ato do pagamento pelo pagador. Sobre a segunda regra, a tarifa só poderá ser cobrada a partir do recebimento da 31ª transação. As 30 primeiras transações continuam isentas. Os valores das tarifas serão definidos pelas próprias instituições. No contexto de ambas as regras, somente o exendedor poderá ser cobrado. Vale lembrar que o PIX entra em funcionalidade em 16 de novembro. A partir de 3 de novembro, o sistema entrará em operação restrita, com o número reduzido de usuários para aplicação de ajustes finais. E bem, acima de 30 transações, só o recebedor vai ser benefado. Então, neste caso, para mim, por exemplo, continua do mesmo jeito. Eu não faço 30 transações nem de TED, nem de PIX, eu farei isso daí. Então, para mim, continuará sendo normal. Bom, entanto, o recebedor que vai, no caso, receber o valor do PIX na sua conta, é ele que terá que tomar cuidado para não pagar tarifa o PIX. Senão, vai receber aí um chum grosso de tarifa. Não sabemos qual é o valor, ainda porque não foi divulgado pelas instituições, qual o valor que será cobrado pelo PIX no caso de passar para a 31ª transação. Certo? Pessoal, está aí para vocês uma nota referente ao PIX, a partir do dia 16 de novembro, valendo. Aqui no nosso canal, cartão de crédito, alta renda, e o quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.